Os ponteiros marcam horas Só que eu sou sempre a última vez Queria saber se tu demoras Ou se vais acabar por esquecer O tempo conta-me histórias Só que todas ficam assim por ler De ti guardo as memórias Por mais que possam doer Por mais que possam doer Foram horas sem ti Que se tornaram dias sem ti E por mais que eu faça planos Por mais que possam anos Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti Será que tudo foi sincero? Será que tu me consegues ouvir? Já te disse que eu espero Se jurares nunca mais parti No final de contas eu faço as contas E eu sei que estás a perder Mas falto de conta Quando me contas Eu não consigo entender Quando tu falas Põe-me a calma E não dou o braço a torcer Quando és parte de mim Sim, tu és a melhor parte de mim Foram horas sem ti Que se tornaram dias sem ti Por mais que possam anos Por mais que possam anos Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti Foram horas sem ti Que se tornaram dias sem ti Por mais que eu faça planos Por mais que possam anos Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti Eu não quero nem mais um dia sem ti